Vamos ser muita, mas muita música boa como habitual e vamos ser um convidado especial. John Link vai estar aqui por falar das suas obras musicais e muito mais. Então fique bem atento. Seja bem-vindo, sensações. Boa tarde. Chegaste todo feliz, não é? Ah, tem que ser, tem que ser. Tem que ser, não é? Tem que ser, mas que quinta-feira para... Ah, seja feira, já chegaram. Exatamente, então como... Então aqui tinha que ser feira de sexta? Não, a adrenalina começa mesmo na quinta, então tenho que começar ainda hoje. Para logo amanhã entrar, mas já estamos bem cansados para relaxar no sábado. Não é? É. Mas está tudo bem contigo? Graças a Deus estou bem, graças a Deus está a andar, graças a Deus tudo está perfeito, graças a Deus estou aqui, graças a Deus estou com os meus braços, graças a Deus estou bem de saúde. Muito bem, muito bem, muito bem. Fico feliz por isso. Ah, esqueceu de saudar os ouvintes em casa. Não, sabes que eu ia esquecer. Não, não esqueceu não? Não. Então o que foi? Isso não se esquece. Se eu for a esquecer isso, eu sei que já, vamos ver a mensagem já aqui. Então, desde agradecer a Deus e agradecer a Rádio Cidade pelo convite e saudar os ouvintes da Rádio Cidade. E mandar um abraço para todos aqueles que acompanham o John Lino e aqueles que apoiam e aqueles que mandam mensagem sempre. Exato. E aqueles que ligam para parabenizar e muito obrigado. Um abraço para o meu OAS, o meu grande homem aí, e ao Bento pelo apoio e ao Dakota pelo suporte. Então, a equipe é enorme. Já, mas é enorme. Não, mas é enorme. E há ninguém caminha só, o que se diz por aí? Já, na verdade, ninguém caminha só. Se for a caminha sozinha, realmente, vai se cair. E vai se cair muito feio. Então, tem que te arreguer sempre do suporte. E no momento que tu precisas, sempre estar lá para te apoiar e dizer, não, mano, tem que levantar. Vamos, vamos, então, essa equipe aqui está com o John Lino, eu vou fazer o recorde. Exato, exato. E tem uma coisa muito interessante, curiosa. Eu descobri que o teu nome é Luís, não é? Sim. Então, por que é o John Lino? De onde é que veio o John Lino? John Lino, ok. É assim, eu tenho primos, tios e tias. Sim. Acredito que o meu tio gostava do John Lino. Ah, ok. Então, desde que eu, desde criança, ele me chamava sempre do John, 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 John. Então, o nome sempre cresceu assim, John Lino, John Lino. E antigamente, quando eu fazia o rap, meu nome não era John Lino. Fez rap? Ah, sou mau. Sou perigoso. Então, eu era do Chumann Boss, na altura. Eu era um membro do grupo Star Music. E as coisas não andavam bem. Era aquela coisa, era do rap, rap. Mas depois, quando já me apaixonei pelo canto, eu decidi já usar o nome que em casa usam, que é John Lino. Que é John Lino. Então, daí eu acho que as coisas estão a chover. Não é? Isso é positivo, sou positivo. Isso é. Mas fala aí, fala-me do seu trabalho. Como é que vai a sua carreira? Minha carreira está a andar. Exato. Graças a Deus. E graças a todos aqueles que apoiam. Está a andar. Não como gostaria, mas do jeito que estou a começar. As coisas estão a andar. E tem que dizer que, acho que será, ainda este mês, antes das eleições, está aí em Gaza e em Iamban. Isso é campanha, né? Sim. Não vou falar o partido também, não fica bem. Ah, realmente. E também tem um show que está se organizado para a Xayxay. Um dia, esqueci a data, mas ainda este mês, vamos para a Xayxay. É um evento aí de Roma Fresh. E está a andar. Graças a Deus dizer também que daqui a nada, só falta alguns dias, ver um novo vídeo. Então, o trabalho só mesmo a andar. É, tem que andar. Tem mesmo que andar. Se não andam, acho que é a fim de sexo. Não, não é do dia. Então, dentro de breve, um novo vídeo da música, que vai ter um problema. Vamos chamar também, onde é, do que? Ponta dore. Ponta dore. Ah, cabulando. Ponta dore. Tem que cabular, espero que não. Mais ou menos isso. Hum, está. Ok, muito bem, muito bem. Muito bem. E alguma última música lançada, foi essa que vai gravar o vídeo? Não. A última música gravada ainda está gostando. Ainda não foi lançada? Já lançada? A última música lançada? Sim. Não, não é. É a terceira. Essa é a terceira. O que tem destaque é, vou te levar para a Inhamban. É, essa é que tem destaque até agora. E o Wang Wang. O Wang Wang sabe que é uma música que eu, particularmente quando fiz, aquela coisa só de fazer, mas de repente ganhou uma força que... também já estão perdidos pelo vídeo e acredito que depois do vídeo de Inhamban vamos já tentar ver se vamos gravar o vídeo do Inhamban Inhamban que o título é Wang Wang. Uhum. É, vamos ver. É, então está-se a atrapalhar a sério aqui? É, muito, muito sério. Isso é muito positivo. Estamos aí a ouvir a música no fundo e a Faina. Fale-nos um pouco mais dessa música. Ouvimos a música, depois falamos dela. O que tu preferes? Vamos ouvir. Estamos de volta de posto, ouvimos a música que eu te ensino todos onde envolve-me a Faina. Vamos agora voltar para saber dele. E falar um pouco da música a Faina, que é uma música que realmente está a dar muita coisa para mim. Dizer que a Faina, para quem não sabe, significa que somos iguais em português. Uhum. Então, somos iguais é o quê? Somos iguais na vida, assim como, tipo, tu és branco, eu sou negro. Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, então devemos nos amar do jeito que Deus nos ama. Então sensibiliza as pessoas, o amor é o próximo, né? Exatamente, tem que ser, tem que amar o próximo para que talvez seja amado. Música muito linda, com uma mensagem também muito bonita. E agora vamos sim falar da música que tu faz ao lado do Govas. É. É, é, é. Essa música é... É, 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 é. É, 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 é. E ela vai aceitar? É, é, é. E ela vai aceitar? Tem que aceitar, se gosta de homem, tem que aceitar. Então, se leva para maiar melhor se tem que comer malta com aveia. Essas coisas todas não ficam bem. Tem que levar mesmo pra conhecer a cultura e dom do homem saiu. Eu não estou a dizer que eu sou de Nhambane, não. Eu já queria perguntar isso. Não, não. Então, por que logo fui pensar em Nhambane? De onde é? Eu sou de Gaza. Então, por que não pensou em Gaza? Fale logo em Nhambane. Tens alguma... Não, em Nhambane é assim. Aprecie-se. É muito aprecie. Então é por isso. É, Nhambane é uma província que tem também sítios turísticos. Então, Gaza nem tanto. Gaza mesmo assim, mas também tem sítios turísticos. Exato. Então, Nhambane é uma província turística que tem pras lindas. Como dizem, né? Como também nós sabemos. Queira de boa gente. Então, tem que ser lá onde as coisas devem ser. Também muitos turistas vão estar lá. E tem que ser Nhambane. Nhambane é um sítio bem calmo, tranquilo. Já Dubaí é muito bom. Ela fala inglês, inglês... Epa! O John Lino! Ah... Podemos ajeitar... Ou ela... Já entende. Sim, então só podemos ajeitar o inglês mais... Mas... Nhambane é um sítio bem calmo. Então, é Nhambane. A avó da Filabitonga. Ela é de Maputo. Não vai entender. Está na mesma. Não, não. Não vai entender português. Muito bom, muito bom. E quem gravou? E melhor... Qual foi a produção da música? É... Não foi fácil. Por causa do estilo. Porque eu estou habituado mais a fazer o afro. Afro-solo. Não afro. Afro-solo. Sim. E... E o Moves deu a proposta. Vamos lá tentar fazer uma coisa diferente. Diferente. Para diversificar a música. Também não só dar o mesmo prato. Então, tens que mudar um pouco. Então... Eu disse... Para não fugir. Vamos lá fazer também o... O estilo, né? Porque eu faço afro-solo também. Vou fazer afro-pop. Então... Foi uma fusão. Foi uma fusão. Então, ele produziu instrumental. Então, sentamos ali, fiz a letra, a letra... Então, quem escreveu foi o John Lino? Sim. Eu escrevo as minhas próprias músicas. Todas elas... Todas. Com participação. Sem participação. Ele escreveu. Então... Aí saiu a música. Eu vou levar a Nyambada. Até aqui no início... Ele está me dizendo... Ah... Oh, Nyambada. Vamos lá para me desmaiar. É a pergunta de todos. É ouvir a música. Exato. Então, eu disse... Não, é melhor mesmo o Nyambada. Uma coisa que também... Muitos artistas não... Não querem falar mais... De professores nacionais. Não. Não se fala mais de Nyambada. É... Cabo Verde, sei lá. Então, vamos lá tentar fazer uma coisa moçambicana. Uma coisa é nossa. Então... Por mover... Os nossos lugares turísticos, não é? Exatamente. É. Então, saiu a música. Ficou tão bonita. Que todo mundo está aí a consumir e gosto. E estou grato por isso. E... Está sempre satisfatável? Está. Está. Até que já vai ganhar o vídeo. Então, assim, eu fiquei com um bom cenário. Então... É mais ou menos isso. Também dizer que estou aberto agora. Para qualquer show, evento, seja lá o que for. Ao vivo, assim, também com playback. Tu pode me ligar com o meu número. Também pode ir no meu Facebook. Que é... Então, espera um bocado. Primeiro, vamos fazer os ouvintes escuderem essa música. Porque nós estamos aqui a falar de música em Iambana. Iambana. Os ouvintes devem estar-se a perguntar. Que é Iambana? Vamos sim colocar os ouvintes a par do assunto. Vamos escudar a música. Depois voltas para mais considerações. Está certo. Então, vamos escudar a música que estamos aqui a falar. Mais uma... A música do John Lee, no lado de um Govas, com o título. Vou te levar para Iambana. Boa escuta e sinta a sensação. Boa escuta e sinta a sensação.